O povo da Cidade Nova confia na gente, mas confia porque a gente já fez trabalho, já a gente trabalhou, a gente vem trabalhando e a gente anda de cabeça seguida em todos os cantos da cidade. E aqui na Cidade Nova também, nós temos trabalho, andamos nessas ruas todas aí e nós colocamos a sol, doutor Wilson. Conseguimos recursos com Nelson Oliveira, assaltando todas as ruas transversais aqui da Cidade Nova. Nós conseguimos recursos e o senhor inaugurou a semana passada as travessas feitas avião, recursos de Nelson Oliveira também. É nosso pedido e a gente trabalha há muitos anos atrás. A cozinha comunitária do Tui, o senhor botou para funcionar, foi projeto meu na época com o prefeito Ivan e o senhor colocou para funcionar. Então a gente tem trabalho, Cristão, a gente tem serviço prestado nessa cidade, é por isso que eu quero trabalhar muito mais com vocês. Quando for prefeito, Deus vai mentir. É por isso que temos projeto, Cristão, plano de governo construído pela população. Mas os adversários do Tui, isso não tem. Cristóvão não tem projeto e quem não tem projeto trabalha com fake news, trabalha com mentiras. Mas aí a gente não vai ficar de braço cruzado, não. Vamos, gente, já acionamos na justiça, estamos candidatos agora e vamos acionar todas as vezes. A gente vai entrar na justiça, mas a justiça foi feita para impedir os mentirosos, os propagadores de fake news. E a gente vai acionar se for preciso. Já entramos hoje e quando todas as vezes vão precisar, a gente vai entrar também, Cristóvão. Inventando história da gente, queremos jogar no nosso colo o prefeito Gilson. Uma coisa que a gente não tem nada a ver. E muitas pessoas pediram. Muitas pessoas pediram. André, não há desse impacto. O povo sabe que você não tem nada a ver. O povo sabe que Gilson não tem nada a ver. O povo sabe que Cristóvão não tem nada a ver. Mas eu tenho que desabafar um pouquinho, doutor Gilson. Eu tenho que desabafar e dizer que essa concessão do SAAI, a gente não tem nada a ver com isso. Foi um projeto do governador que foi para ser pela legislativa. Quem votou foram os deputados estaduais. Não foram os aleatórios de instância e não foi o prefeito que mandou para a Câmara. O povo de instância precisa saber. O povo precisa saber, Cristóvão. E nós somos contra até no início e somos contra até hoje. Essa concessão que o SAAI é nosso. O SAAI do povo instanciando é nosso, porque nós somos instanciando e a gente tem o SAAI também. Então não venha com o feio que nos tacar, dizer que é culpa nossa, que a gente tem alguma coisa a ver com essa concessão. Que não temos. E a gente tem prova que não temos. Que oficializamos o governador e oficiamos o comitê pedindo a retirada do SAAI. Isso é a verdade. Isso é a verdade. E a verdade, Cristóvão. Dói a ver o seu projeto. O povo de instância sabe, conhece a gente, sabe, conhece a nossa trajetória. A gente tem 20 anos de trajetória política, Cristóvão. Trabalhando com a verdade, com a decência, com o trabalho. Sempre para melhorar a qualidade de vida dos instancianos. E é assim que eu quero fazer, se Deus permitir, a partir de janeiro de 2025. Trabalhar pelo povo de instância. Para melhorar a qualidade de vida em cada um. E quem trabalha com a verdade, Deus ajuda, Cristóvão. Por isso que na Azul, na dia 6 de outubro, nós vamos esmagar esses adversários. Nós vamos vencer. Vai ser a vitória mais bonita para o prefeito. O prefeito é a vitória do Brasil.